Música Prefeitos eleitos, reeleitos e vereadores do Partido Verde participaram do terceiro ciclo de estudos de gestão municipal. O evento, realizado no auditório do Sesc Turismo Olho d'Água, foi coordenado pelo deputado federal Sarney Filho, líder da bancada maranhense na Câmara dos Deputados. O secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Fernando Silva, representando a governadora Roseana, foi recebido pelos integrantes da mesa. presidente nacional do partido, deputado federal José Luiz Pena, presidente regional, Austin Rio Branco, vice-presidente da FAMEN, Gil Coutrin e demais convidados. Luiz Fernando destacou a importância do evento para a discussão de formas ideais de gestão plena e compromissada com o crescimento do Estado, a partir de cada um dos 217 municípios. Um evento bastante oportuno, porque traz à discussão a gestão municipal. E eu tenho a convicção de que nada pode acontecer de bom no país ou em qualquer Estado, se não acontecer a partir dos municípios. É importante que a sustentabilidade de todas as políticas públicas aconteça no município e que depois possa ecoar para os Estados e para a União. Fiquei muito contente com a iniciativa do deputado Sarney Filho, líder da bancada maranhense, na Câmara Federal, que trouxe ao Maranhão o presidente do partido, o deputado Pena, figuras ilustres do partido que vieram contribuir para esse debate em favor do Maranhão, em favor da sustentabilidade dos municípios. Portanto, é motivo de alegria participar deste evento, representando a governadora Rosiana Sarney. Legenda por Sônia Ruberti